O início de uma jornada de autodescoberta pode ser desafiador e doloroso para muitos indivíduos. Contudo, esse processo também representa uma oportunidade significativa de crescimento pessoal e enriquecimento interior. É completamente natural sentir-se desorientado, perplexo, solitário e ansioso durante essa fase de despertar espiritual. Dentro dessa trajetória de despertar espiritual, existem diversas fases distintas, cada uma acompanhada por um conjunto único de experiências, obstáculos e recompensas. Para muitos indivíduos, o início da jornada de despertar acontece em meio ao caos. A vida nos lança um evento inesperado que abala nosso mundo e ficamos sem chão. Talvez um relacionamento se desfaça ou nos deparemos com um acidente ou doença, que altera significativamente nossa realidade. Por outro lado, algumas pessoas vivenciam o que pode ser descrito como um despertar espontâneo ou cheio de graça, sem tragédia, sem angústia, apenas uma bela e natural epifania. Cada vez mais as pessoas estão experimentando despertares espontâneos, indicando uma possível mudança na consciência coletiva da humanidade. Essa tendência edificante nos lembra que a transformação não precisa vir acompanhada de sofrimento. Ela pode surgir tão naturalmente quanto a luz da manhã. Independentemente da trajetória que o seu processo de despertar tome, há algo que permanece inalterado. Você começa a se fazer perguntas profundas sobre a existência. A vida se resume apenas a isso? Qual é o meu verdadeiro propósito? Essas indagações o levam além das superficialidades da vida e o convidam a explorar os significados mais profundos. Seja o seu despertar desencadeado por um evento dramático ou se desdobre de forma espontânea, reconheça-o como um chamado sagrado para uma vida mais significativa. A etapa seguinte do seu processo de despertar é verdadeiramente mágica. Você está adentrando na fase da alegria. Pode pensar nisso como um momento de ouro em sua jornada espiritual. É como o auge da alma, onde tudo é banhado por uma luz resplandecente e acolhedora. Neste momento você não apenas se sente vivo, mas também parte de uma unidade cósmica que renova seu entusiasmo pela vida. Nesta fase, o mundo se desdobra como uma paleta de cores vívidas. As árvores compartilham seus segredos sussurrantes, os pássaros entoam suas melodias preferidas e até mesmo as flores parecem desabrochar exclusivamente para você. Você é envolvido por uma euforia, um entusiasmo, uma alegria e uma profusão de emoções positivas que podem não ter sido experimentadas em anos. O que torna essa fase tão avassaladora e repleta de alegria? A resposta é simples. O despertar do coração. Para muitos, esta é a primeira vez em que verdadeiramente sintonizam-se com seus corações. À medida que o coração desperta, ele se transforma no centro de operações para emoções como compaixão, conexão e um amor expansivo. Nessa etapa, você começa a sentir-se orientado como se houvesse uma influência invisível esculpindo o seu caminho. Este também é o momento em que as sincronicidades passam a ser uma parte comum do seu cotidiano. Além disso, essa fase aprimora as suas habilidades intuitivas. Com o seu coração agora mais desperto do que nunca e uma intuição mais afiada, você começa a se alinhar com escolhas e direções que estão em harmonia com o propósito da sua alma. A próxima fase pode ser o que se chama de noite escura da alma. Nesse momento, você pode se encontrar em um estado chamado de vazio. No entanto, este vazio não é um verdadeiro vazio, mas sim um espaço que existe entre o antigo você e o novo você. É possível que sinta uma ausência de direção, mas saiba que está tudo bem. Você pode atravessar uma crise espiritual profunda. Um período tumultuado caracterizado pela perda de significado, incerteza, desespero e dúvidas profundas sobre o seu lugar no universo. Lembre-se de que isso não é apenas um dia ruim ou um período difícil. É um profundo abalo emocional e espiritual que pode se assemelhar a uma desconstrução do eu. Mas é fundamental compreender que se trata de um período de reajuste. Sua alma está integrando tudo o que você aprendeu até agora. Está preparando o terreno para que você emerge como uma nova pessoa. Durante essa fase, você pode sentir uma inclinação para a reflexão profunda, escrever em um diário ou até mesmo realizar atividades simples, como caminhar na natureza, absorvendo seus poderes de cura. Este é um momento de amor próprio, um período para permitir que as mudanças se solidifiquem. Lembre-se de que esse vazio também é a fase em que você pode desenterrar talentos latentes, habilidades e paixões que podem ter ficado escondidos sob a sua antiga identidade e circunstâncias de vida. Quando estiver pronto, quando sua alma perceber que teve o descanso necessário, você começará a emergir desse vazio e sua transformação será extraordinária. Muitas pessoas passam toda a sua vida sem saber quem realmente são e isso faz com que elas vivam uma vida que não a satisfaz, pois acabam tomando decisões que vão contra a sua própria essência. Descobrir-se se autoconhecer é o caminho de partida para uma vida plena, pois só quando você se conhece é que você pode saber com 100% de certeza quais são as melhores opções para você. Talvez você esteja no local errado, com a pessoa errada e fazendo coisas com as quais não concorda, mas mesmo assim ainda não sabe. Por este motivo, você precisa de um guia, um manual para te guiar nesta trajetória. Você precisa aprender sobre assuntos como propósitos, valores, relacionamentos, testes comportamentais e entre outros que te ajudarão a obter mais foco, realizações e propósitos em sua vida. Se você quer aprender como fazer isso, basta clicar no link do primeiro comentário fixado. Essa é a próxima fase, onde suas crenças, mentalidade e até mesmo a sua realidade física podem ter passado por mudanças significativas. Se você está assistindo a isso e encontra-se no meio de uma noite escura ou acabou de entrar no vazio, quero que saiba o seguinte. Você não está sozinho. A jornada pode parecer longa e a impaciência pode surgir em relação ao destino final, mas confie no processo. Não acelere as etapas. Cada uma delas carrega consigo uma lição. E cada lição é um degrau em direção ao próximo nível de sua evolução espiritual. Sua alma é sábia. Ela compreende o que você é capaz de suportar e quais lições são necessárias para o seu crescimento. Se você já atravessou a noite escura e o vazio, permita-me dizer uma coisa. Você é mais resiliente do que jamais poderia ter imaginado. Você enfrentou os desafios mais profundos de sua alma e descobriu o que eu gosto de chamar de estabilidade interior. É como finalmente sentir o solo firme sob seus pés após ter sido abalado pelas tempestades de sua agitação interior. Esta é a fase em que a sua jornada espiritual começa a parecer menos uma montanha-russa e mais um tranquilo passeio panorâmico por colinas suaves. Entenda que a estabilidade é uma fase de ancoragem. Você não está mais em uma batalha pela sobrevivência. Está começando a construir, a criar algo com os recursos que a sua alma lhe ofereceu. Você passou por momentos de desespero e esperança, isolamento e união. Todas essas experiências agora fazem parte de você, contribuindo para uma versão mais fortalecida de si mesmo. Você se tornou mais resiliente e adquiriu uma beleza singular por ter passado por essas experiências. Este é também o período em que o seu propósito se torna consideravelmente mais claro. Você deixou de lado as expectativas da sociedade, da família e até mesmo os sonhos passados que já não servem ao seu crescimento. Agora você está livre para discernir o que realmente importa para você. É como se o universo tivesse dissipado a névoa e dito, Aqui, este é o caminho. Sua jornada espiritual pode não seguir exatamente as mesmas fases que mencionei. A jornada de cada pessoa é única, então aceite-a, independentemente da fase em que se encontre. Espero que este vídeo lhe ajudou de alguma forma. Não esqueça de se inscrever no canal para trilharmos juntos os caminhos da sabedoria.